Olá, tudo bem com vocês? Hoje é dia 121 da nossa leitura da palavra em ordem cronológica. Nós vamos ler o capítulo 5 do versículo 1 ao 10 do segundo livro de Samuel e os capítulos 11 e 12 do primeiro livro das crônicas. Vamos à leitura? Segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículos 1 ao 5. Davi é ungido rei de todo o Israel. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi e Hebron e disseram, veja, somos do mesmo povo que o Senhor, ó rei. No passado, quando Saul ainda era rei sobre nós, era o Senhor quem fazia entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor Deus lhe disse, você apacentará o meu povo de Israel e será príncipe sobre Israel. Assim, todos os anciãos de Israel foram falar com o rei em Hebron e o rei Davi fez com eles uma aliança em Hebron diante do Senhor. E eles ungiram Davi rei sobre Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou durante 40 anos. Em Hebron reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Versículos 6 ao 10 Davi conquista Sião. O rei Davi partiu com os seus homens para Jerusalém para atacar os jebuzeus que moravam naquela terra. Os jebuzeus disseram a Davi, você não entrará aqui, até os cegos e os coxos poderão impedi-lo de entrar. Com isto, queriam dizer, Davi não entrará neste lugar. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, isto é, a cidade de Davi. Davi naquele dia mandou dizer, todo que está disposto a atacar os jebuzeus, suba pelo canal subterrâneo e ataque os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi odeia. Por isso se diz, nem cego nem coxo entrará na casa. Assim, Davi morou na fortaleza e a chamou de cidade de Davi. Ele foi edificando ao redor, desde milho e para dentro. Davi ia crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 11 Davi é ungido rei de todo Israel. Então, todo Israel se reuniu com Davi em Hebron, dizendo, Veja, somos do mesmo povo que o Senhor, ó rei. No passado, quando Saul ainda era o rei, era o Senhor quem fazia saídas e entradas militares com Israel. Também o Senhor, seu Deus, lhe disse, Você apacentará o meu povo de Israel e será príncipe sobre o meu povo de Israel. Assim, todos os anciãos de Israel foram falar com o rei em Hebron. E Davi fez com eles uma aliança em Hebron diante do Senhor. E eles ungiram Davi rei sobre Israel, segundo a palavra do Senhor, por meio de Samuel. Davi conquista Sião. Davi partiu com todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus, que moravam naquela terra. Os moradores de Jebus disseram a Davi, Você não entrará aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, isto é, a cidade de Davi. Porque Davi disse, o primeiro a atacar os jebuseus será o chefe comandante. Então, Joabe, filho de Zeruia, atacou em primeiro lugar e foi feito chefe. Assim, Davi morou na fortaleza. Por isso, ela foi chamada cidade de Davi. Ele foi edificando a cidade ao redor, desde Milo, completando o circuito. E Joabe renovou o resto da cidade. Davi ia crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos Exércitos estava com ele. Os valentes de Davi. São esses os chefes dos valentes de Davi, que o apoiaram valorosamente no seu reino com todo Israel, para o fazerem rei, segundo a palavra do Senhor, no que diz respeito a esse povo. Eis a lista dos valentes de Davi. De Azobeão, aqui Monita, o principal dos trinta, este brandiu a sua lança contra trezentos homens e os matou de uma só vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô ou Aoit, que era um dos três valentes. Este estava com Davi em paz da mim, quando os filisteus se reuniram ali para a batalha. Havia ali uma plantação de cevada e o povo fugiu dos filisteus. Puseram-se no meio daquele terreno, defenderam-no e mataram os filisteus, e o Senhor efetuou o grande livramento. Três dos trinta chefes desceram a rocha para falar com Davi na caverna de Adulão, e o exército dos filisteus tinha acampado no vale dos refaíns. Nessa época, Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus estava em Belém. Davi suspirou e disse, quem me dera beber água do poço que está junto ao portão de Belém? Então, aqueles três romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço junto ao portão de Belém e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, mas a derramou como libação ao Senhor e disse, longe de mim, ó meu Deus, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram, colocando em risco a sua vida? Pois arriscando a sua vida, a trouxeram, e assim não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os três valentes. Também Abissai, irmão de Joabe, era chefe de trinta. Este, empunhando a sua lança, atacou trezentos homens e os matou, e tinha nome entre os três. Ele era mais nobre do que os trinta, e se tornou o chefe deles. Contudo, não chegou aos primeiros três. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabizeel, e realizou grandes feitos. Ele matou dois heróis de Moabe, desceu numa cova, e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de dois metros e vinte de altura. O egípcio trazia na mão uma lança, como o eixo do tecelão. Mas Benaia o atacou com um cajado, arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros três valentes. Era mais nobre do que os trinta, porém não chegou aos primeiros três. Davi o pôs sobre a sua guarda. Os heróis dos exércitos foram Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samote, Arorita, Elis, Pelonita, Ira, filho de Iques, Tecoita, Abiezer, Anatotita, Sibecai, Usatita, Ilai, Auita, Marai, Netofatita, Elebe, filho de Baaná, Netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, Piratonita, Uraido, Ribeiro de Gaás, Abiel, Arbatita, Asmavete, Baharumita, Eliaba, Saal, Bonita, Beneazem, Gisonita, Jônatas, filho de Sage, Ararita, Aião, filho de Sacar, Ararita, Elifau, filho de Ur, Éfer, Mequeratita, Aias, Pelonita, Esro, Carmelita, Narai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natan, Mibar, filho de Agri, Zeleg, Amonita, Narai, Beerotita, o que carregava as armas de Joabe, filho de Zeruia, Ira, ou Itrita, Garebe, Itrita, Urias, Eteu, Zabad, filho de Alai, Adina, filho de Cisa, Rubenita, chefe dos Rubenitas e com ele Trinta, Anã, filho de Maaca, Josafá, Mitenita, Uzias, Asteratita, Sana e Jeiel, filhos de Otão, Aroerita, Gediael, filho de Sinri e Joás, seu irmão, Tisita, Eliel, Maavita, Geribai e Josavias, filho de Eunaão, Itma, Moabita, Eliel, Obede e Jaziel de Zobá. Primeiro livro das crônicas, capítulo 12. O exército de Davi São esses os que vieram a Davi em Ziclag, quando ele estava fugindo de Saul, filho de Quis, e eles eram dos valentes que o ajudavam na guerra. Tinham por arma o arco e usavam tanto a mão direita como a esquerda para remissar pedras com fundas e para tirar flechas com o arco. Os parentes de Saul, da tribo de Benjamim, eram os seguintes, Aieser, o chefe, e Joás, filho de Semaá, hoje Bealita, Gesiel e Pelete, filho de Asmavete, Beraca e Jeú, o Anatotita, Ismaías, hoje Beonita, valente entre os Trinta e chefe deles, Jeremias, Jaaziel, Joanã e Josabade, o Gederatita, Elusai, Jerimote, Bealias, Semarias e Cefatias, o Arufita, Eucana e Cias, Azarel, Joézer e Jazobeão, os Coraítas, Joelas e Badias, filhos de Geroão de Gedor. Dos gaditas passaram-se para o lado de Davi quando ele estava na fortaleza no deserto. Homens valentes, homens de guerra, preparados para a batalha, armados de escudo e lança. O rosto deles era como de leões e eles eram ligeiros como gazelas sobre os montes. Eram Ézer, o chefe, ou Badias, o segundo, Eliabe, o terceiro, Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto, Atai, o sexto, Eliel, o sétimo, Joanã, o oitavo, Eusabade, o nono, Jeremias, o décimo, Maquibanai, o décimo primeiro. Estes, os cílios de Gade, foram capitães do exército. O menor valia por cem homens e o maior valia por mil. São estes os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras. E puseram em fuga todos os que habitavam nos vales, tanto no leste como no oeste. Também alguns dos cílios de Benjamim e de Judá vieram a Davi na fortaleza. Davi foi ao encontro deles e lhes falou, dizendo, Então, o Espírito veio sobre Amazai, chefe do grupo dos trinta, e ele disse, Davi os recebeu e os colocou como capitães de tropas. Também de Manassés, alguns passaram para o lado de Davi, quando ele veio com os filisteus, para lutar contra Saul. Na verdade, Davi não ajudou os filisteus, porque os governantes destes, depois de se aconselharem, o mandaram embora, pois diziam, A custa de nossas cabeças, ele passará para o lado de Saul, seu senhor. Portanto, quando Davi estava voltando para Ziclag, passaram para o lado dele, de Manassés, os seguintes, Adna, Josabade, Gediael, Micael, Josabade, Eliu, Exiletai, chefes de milhares em Manassés. Estes ajudaram Davi contra a tropa inimiga, porque todos eles eram homens valentes e capitães no exército. Porque naquele tempo, dia após dia, mais homens vinham a Davi para o ajudar, até que se formou um grande exército como o exército de Deus. O exército que proclamou Davi como rei em Hebron. Este é o número dos homens armados para a batalha que vieram a Davi em Hebron, para lhe transferirem o reino de Saul, segundo a palavra do senhor. Dos sírios de Judá, que traziam o escudo e lança, seis mil e oitocentos armados para a guerra. Dos sírios de Simeão, homens valentes para a batalha, sete mil e cem. Dos sírios de Levi, quatro mil e seiscentos. Joiada era o chefe da casa de Arão, e com ele vieram três mil e setecentos. Zadok, sendo ainda jovem e homem valente, trouxe vinte e dois chefes da sua casa paterna. Dos sírios de Benjamim e irmãos de Saul vieram três mil, porque até então havia ainda muitos deles que eram fiéis à casa de Saul. Dos sírios de Efraim, vinte mil e oitocentos homens valentes e de renome na casa de seus pais. Da meia tribo de Manassés, dezoito mil, que foram apontados nominalmente para vir e proclamar Davi como rei. Dos sírios de Isaacar, que sabiam discernir o tempo para saberem o que Israel devia fazer. Duzentos chefes e todos os seus irmãos, sob suas ordens. De Zebulon, dos capazes para sair à guerra, providos com todas as armas de guerra, cinquenta mil. Treinados para ordenar uma batalha de todo o coração. De Naftali, mil capitães e com eles, trinta e sete mil com escudo e lança. Dos Danitas, preparados para a batalha, vinte e oito mil e seiscentos. De Acer, dos capazes para sair à guerra e prontos para a batalha, quarenta mil. Do outro lado do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas da meia tribo de Manassés, providos de todo tipo de instrumentos de guerra, cento e vinte mil. Todos esses homens de guerra, postos em ordem de batalha, vieram a Hebron, resolvidos a proclamar Davi como rei sobre todo Israel. Também todo o resto de Israel era unânime no propósito de proclamar Davi como rei. Estiveram ali com Davi três dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhes tinham feito provisões. E os vizinhos de mais perto, e também os mais distantes, como de Issacar, Zebulon e Naftali, trouxeram comida sobre jumentos, sobre camelos, sobre mulas e sobre bois. A saber, provisões de farinha, passa de trigo, cachos de passas, vinho, azeite, bois e ovelhas em abundância, porque havia muita alegria em Israel. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Até amanhã.